Quem é essa? Édnakeia X tio Égua de Esteira Égua de Esteira Do Parque Liberdade Acho todo mundo conhece essa daí Famosinha Dinastia Dinastia Apolo Russo Tá correndo um portal com essa né? É ela A gente tava na liderança perdendo esse dia Mas nós vamos buscar de novo É Essa aí é irmã da Dinastia É Lende É Derby Essa é a coisa que tava correndo Como é o nome da moto? X1 É X1 o nome da moto Qual X1 da Paraíba que me deu essa? Tente Olha Cinto Na fivela Em radizinha Olha Canivete Olha A calça O Caimete O estilo Lula Guerra é único Pum Esse é o moral da vaquejada Tem gera? Tem gera? E aqui o bolso do celular? Olha o bolso do celular Olha É pô Espeito Quem é essa? Édnakeia X tio Égua de Esteira É É Mas todo mundo conhece essa daí Famosinha Dinastia Dinastia Apolo Russo Tá correndo um portal com essa né? É A gente tava na liderança perdendo esse dia Mas nós vamos buscar de novo É Essa é irmã da Dinastia É Lende É Derby Essa é a coisa que tava correndo Como é o nome da moto? X1 É 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